Alô você! Tudo bem, gente? Pessoal, vamos para a nossa parte 2 da aula 10, onde vamos mostrar os exemplos de temporizadores? Então, vamos lá. Se esquece de se inscrever não, hein? Se inscreve, compartilha aí com a galera, seus amigos, vamos usar todo mundo a aprender junto. Me dá uma curtida aí. Ajuda o tio aqui, beleza? Bora, bora! É isso aí. Então, estamos aqui, pessoal. Esta é a cara da programação lá. Como é que eu vou entender isso? Até o final da sala você vai entender tudo. Olha só. Eu tenho aqui, ó, tudo em inglês, pessoal. The on, the off, tudo, tudo, tudo em inglês. Enable, done, tudo. Então, vamos melhorar um pouquinho o inglês, tá bom? Bora lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é esse exemplo básico. Observe, ó. Nesse ponto aqui, eu tenho uma botoeira. Ó, me entenda bem. Isso aqui são figuras, são três figuras da programação, tá? Por etapa. Nesse ponto aqui, eu tenho uma botoeira e um ligada a um temporizador 1, onde esse temporizador eu coloquei um preset de 20 segundos, e aqui eu tenho a contagem de tempo. E ele está no modo 1. Já, já você vai descobrir que é modo 1. Aqui eu tenho a resposta do temporizador, e em seguida eu chego numa bobina. Essa bobina pode ser um motor, pode ser um LED, pode ser uma esteira, diversas coisas do tipo. Então, vamos analisar aqui. Quando eu ligar esta botoeira, ele vai começar a contagem do zero, indo até 20 segundos. 20 segundos aqui, ó. Certo? Pronto. Na segunda parte, ele continua ligado, e passou um total de 0,7.6 segundos. Não chegou a 20. Quando ele chegar a 20 segundos, que é esta situação, observe. Aqui, ó. O temporizador ligou, teve a sua resposta, e chegou a esteira ligando. Simples. Muito, muito simples. Usando o click 02, vamos ter 31 temporizadores, como eu disse anteriormente, e 6 modos de operação. Bom, tem o T1, o RTO, T1, T1, T2, T1, T2. Eu vou mostrar todos estes para vocês nesta aula, ok? Olha só. Quando ligamos lá no ladder, pedimos no temporizador, aparece esta tela. Então, vamos observar cada detalhe aqui. Eu tenho este T1, significa que eu estou usando o temporizador 1 do programa. Aqui é o modo 3, e observe que o modo 3 é o T1. Aqui eu tenho um bom exemplo para você não se perder na sua programação, que é o enable ligar, passa um tempo, eu desligo, tem o tempo de temporização, que é o preset, e ele vai para estado baixo. Ou seja, até óbvio que eu estou desligando. Aqui, esse tempo base é a contagem do tempo que ele vai fazer. Aqui eu coloquei em 0.01 segundos, ou seja, ele vai fazer uma contagem a partir de milis, de centésimos de segundo. Pode ser em milissegundos, pode ser em segundos, pode ser em décimos de segundos, pode ser até em minutos, ok? E aqui esse valor, 5 segundos, refere-se ao preset. Então, ele ficou uns 5 segundos aqui. Mais à frente, quando a gente entrar nos modos de reset, eu posso fazer uma modificação aqui no reset. Low significa estado baixo, então ele vai resetar quando estiver o tempo de preset do estado baixo. Mas eu posso colocar um reset aqui de uma outra botoeira, um outro sensor, uma saída de uma bobina, até de um contador, qualquer coisa do tipo, ok? Bom, nessa primeira figura, observe, está aí no modo 0. Modo 0. Retornando aqui, tem modo 0 aqui, pessoal? Não tem, né? Sabe por quê? Porque o modo 0 nada mais é do que um botão. Simples. Um botão. Olha só. Se eu coloquei em estado alto, ele vai manter em estado alto o enable, né? Aqui ficou meio confuso, né? Vamos melhorar aqui. Vamos lá. Se eu coloco o enable em estado alto, ele vai manter em estado alto. Quando eu desligar, ele vai para o estado baixo. O mesmo ocorre aqui, no output, ou seja, no turn. Estado alto, ele ficou exatamente igual. Concordam? Estou de bola. Então, vamos lá para o modo 1. No modo 1, é um T1. Ou seja, eu vejo aqui, modo 1, o tempo, base, o valor. Não coloquei valor aqui, mas você pode colocar qualquer valor que você achar coerente. Ele vai ter um temporização, onde essa temporização vai ser este valor que você pode colocar qualquer número. E ele tem uma ligação aqui, ó. Quando passa esse tempo, o enable vai para o estado alto. Ele liga. Liga. Vamos para o próximo. No modo 2. O modo 2 é um RTO. Então, eu vou pular essa parte por um canto e vou lá no T-off primeiro, no modo 3. Daqui a pouco eu retorno. No modo 3, ele vai desligar. É um T-off. Ó, modo 3. Então, vamos lá. Alimentei. De repente, eu mandei para o estado baixo. Quando eu coloco ele em estado baixo, vai ter a contagem do temporizador, que é exatamente o tempo que você vai colocar aqui, e vai para o estado baixo. Simples. Vamos voltar lá para o RTO. No RTO, você tem a soma dos presets. Aqui, ó. Modo 2, RTO. E nessa parte, eu posso colocar meu reset, uma botoeira, ou simplesmente estado baixo. Tá bom? Bom, vamos lá. Tem o tempo 1. Tem o tempo 2. somado esses dois tempos, equivale ao preset que você vai colocar nesse ponto. Bora lá para o modo 4 agora. Modo 4. Modo 4. Modo 4, ele é um T-off. Ou seja, se eu colocar aqui, ó. E detalhe, pessoal. Temporizador retardo de desenergização. Modo 2. Modo 5. Como é que funciona isso? Você aumentou, ligou aqui no estado alto, de repente você desligou. No que você desliga, vai passar esse tempo do temporizador, ou seja, do preset, e ele entra em estado baixo. De novo, aqui você coloca, aqui, ó, o reset, e eu posso ter um outro botão de reset. Vamos para o modo 5? Modo 5 é o pulso. Pulso. E essa saída vai oscilar. É um TP, né? Olha aqui, ó. Temporizador oscilador, modo 1. Que no caso é o modo 5 do temporizador. Alimentou o Enable, vai estado alto, depois estado baixo, e esse tempo você vai colocar aqui, o tempo que você quer, referente a esta sequência de pulsos. Finalmente, o modo 5, modo 6, desculpa, modo 6, eu vou ter o Enable, e qual é a principal diferença dele, ó, observe. A diferença aqui, ó, a principal é que eu tenho que manter o Enable sempre ligado, para fazer esses pulsos. No modo 6, você vai ter o Enable somente uma vez, e ele vai começar o pulso. Pulso, 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 fazendo esse pulso. Quando é que ele vai desligar? Quando você ligar o reset, que você vai organizar aqui, e aqui vai ser o tempo dessa oscilação. Muito simples, né, gente? O que vocês acharam? Tranquilo? Bom. E aqui, eu tenho uma simulação aqui, ó, do reset. Aqui, vai ser reset de entrada, que pode ser uma botoeira, pode ser também um contato, pode ser uma bobina, e você vai permitir fazer esses ajustes, tanto em estado alto, normalmente aberto, ou normalmente fechado. Isso é uma decisão do programador, de acordo com o que ele deseja montar. Isso aí, gente. Qual é a próxima aula? Próxima aula agora, se liga na parte 3. Vamos fazer simulações de cada um dos modos. Modo 1, modo 2, modo 3, modo 4, modo 5 e 6. Depois, vamos fazer exercícios no clique 02. Então, aguardo vocês aí para a parte 3. Não se esquece de se inscrever no canal. Se inscreva, galera! Se inscreve aí! Faz um comentário, compartilha, curta. É isso aí. Aguardo vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho